A Peppa Pig invadiu o mundo do Minecraft E no final não acabou nada, baby Coloquei legendinha aqui pra vocês entenderem o meu também Play A Peppa Pig adora ver Minecraft, mas ela infelizmente não sabe ligar o computador Chegou o Papai Pig Nossa, Peppa, era só... Caramba, ele fez o que ninguém esperava Socorro o nariz dele, era tomada, Papai Pig O que é isso? Papai Pig é mais doido que ela Desculpa, não sei o que eu estou com o Wii, usar isso Ah, vai fazer birra, vai fazer birra O Logan tirou uma picareta Do bolso Mas ele já sabe os códigos da picareta, ele já sabe criar uma picareta de diamante Nossa, agora o Peppa vai sair construindo tudo, quer ver? Olha lá Abriu um buraco pra cozinha Olha lá, caiu e deixou uma carne Que graçado O Logan, Papai Pig SD é sua filha, Papai Pig Vixe, ele se alimentou da filha dele Caramba, lá está tendo sintomas de Minecraft no mundo da Peppa Você viu? Ela caiu, perdeu uma vidinha Fez até o barulhinho que faz no Minecraft Ai, que legal Ok, vamos lá Nossa, agora a aventura começa O que você construiu aí? Nossa, deixou a casa por um fio Olha onde o meu Wii Pig foi parar Sumiu os dois, não voltou mais Hum, aí ó Chegou com uma entrada triunfal Essa sabe fazer uma entrada triunfal, hein Gente, que caos Papai Pig Largou Largou a marmota mesmo Não, eu não acorda nem a pau, hein Peppa, o que você está fazendo? Eu jogo Minecraft Ok, então deixe o Jorge jogar com você Nossa, se lasca o chutão no Jorge, hein Vixe, ele tem TNT Nossa, vai explodir tudo E o Jorge, hein? Vamos com o Jorge, hein? Nossa, o Jorge saiu voando Cabo com a casa Cabo com a casa Cabo com a casa dos pigs Olha lá, olha Onde eu construí até portal Peppa, o que você está fazendo? Eu construí um portal para Minecraft Eu construí um portal para Minecraft Entrou, tudo quadrado Ela está, ela está na área Você parece um pouco Você também Tudo é quadrado O mundo, olha ovelhinha Que gracinha Ela apontou, ficou uma mão humana Aqui do nada Um parece que você É verdade Verdade É o porco da outra dimensão Eu também Oh meu Deus O que aconteceu com você, Peppa? Onde você está indo? Onde você está indo? Onde você está indo? Peppa, o Dr. patrons O médico vai cuidar de você O que acontece? Peppa, você vai cuidar de você Onde você está indo? Oh! O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma coisa estranha Olá Mãe, eu fui jogar Minecraft Ok, mas cuidado Há muitos monstros na terra Isso é uma mãe Mentira Isso é a mãe Pig ou é a vilã do filme? Por que eu não dei essa filha? Coitada porquinha Nossa, agora corre, filha Agora corre Boa Não é engraçado Mano, que legal tem as tochinhas ali Ai, ferrou Isso daí não tem no Minecraft não No Minecraft não tá bicoso no zumbi não Nossa, agora achou um diamante Ih, vai quebrar a tela Olha lá mais diamante Obesidiana Ih, não, vixe Caramba, se não quebra com a picareta Ela vai com a cara mesmo Lá com o soco Não vai Não vai, uah Isso daí não quebra Ô, louco Mas daí roubado Ai, roubou Apelou, Peppa Apelou Não sabe brincar, não brinca Ô, Peppa Não sabe brincar, não brinca, Peppa Tô mó de boa aqui Curtindo Zoaninho Ela chacuda a manobra do Thanos mesmo Não, alguém tem bar de somitidiana Não tem nada Que estranho Ai, que medo Não medo, não Não Onde você vai, maluca Ah Vixe, verdade O que acontece, será? Ah, morreu Acho que aconteceu algum mal sinistro Ai, quando ela morre, ela volta pro lugar onde ela nasce Verdade Mãe, posso jogar Minecraft no computador? Não, eu também quero jogar Minecraft Ah, mãe, mãe Pig, uma viciada no Minecraft Mãe, olha o que eu tenho O louco Fez uma mardilha pra mamãe Pig O que você faz, Peppa? Haha Agora eu vou jogar Minecraft e você vai assistir Nossa Caramba, agora é a Peppa mesmo dentro do jogo Não sei, não, na verdade é ela jogando o jogo Mas aqui, agora é o mundo do Minecraft mesmo Só que ela aqui no meio, olha a cara torta dela de Peppa aqui Hoje eu vou construir um portão E ela fazendo um vlogzinho, um gameplay de Minecraft O que ela vai construir? Nossa, é o portão do Eden, como é? Uma coisa assim, não é? Mano, que legal, Peppa jogando Minecraft Vamos ver se ela é boa Ê, Peppa, aí você tá entrando Ê, tá caçando a Ana, hein, Peppa Tá caçando a Ana Esse lugar é tão medroso Ó, também até eu tenho medo de jogar isso aí na vida real, imagina Ó o barulho, barulho de... sei lá, ó lá O que é isso? Nossa, a Peppa vem girar o Peppa Cuidado, Peppa Não, eu vou morrer Não, eu vou morrer Vixe, ela achava puta Ai, quebrou o PC Nossa, a mãe dela mandou ela pro Beleleu Ô, louco, mamãe Gente, eu sei vocês, mas eu tô doidinho pra ver mais história da Peppa Pig no mundo do Minecraft Ou até ao contrário, o Minecraft no mundo da Peppa Pig Você gostou? Você gostou? Então deixa o like pra me saber se você gostou E eu vou trazer mais vídeos pra você assim, beleza? E tchau, tchau, baraninha E aí